Fala pessoal, meu nome é Lucas Nobre, eu sou um tech lead da Pagar.me e estou aqui hoje no Pagar.me Talks para falar sobre criar uma API REST com .NET Então vamos aos tópicos da apresentação de hoje O que é REST? O que compõe uma API REST? Acessando recursos, validação de dados e segurança Então, começando já pela definição do que é REST Se você tentar buscar a definição da internet você vai encontrar desde as mais simplistas até as mais complexas Então creio que essa aqui seja a mais objetiva Então vamos lá Trata-se de uma abstração da arquitetura da web Resumidamente, o REST consiste em princípios, regras e constantes que, quando seguidas, permitem a criação de um projeto com interfaces bem definidas Desta forma, permitindo que aplicações se comuniquem Que é o mais importante Então, vamos supor que você tenha sido contratado para desenvolver um e-commerce E um dos requisitos desse e-commerce é que Toda a parte de pagamentos aconteça aqui na Pagar.me Se você for na documentação da Pagar.me Uma das primeiras coisas que você vai encontrar é que ela é uma API REST Beleza, Lucas, mas E aí, o que isso significa para mim? Muitas coisas Porque, uma vez que você já saiba que uma API é REST Você, de cara, já sabe que ela compõe Ela é composta por essas cinco partes que eu separei aqui Ela é separada por um URI, onde eu possuo aqui meus recursos que eu vou acessar Os verbos, que é justamente como eu vou manipulá-los O cabeçalho Que é onde eu vou passar Posso passar aqui Qual é o dado de autenticação O tipo do body que eu vou passar desde a requisição E como eu vou interpretar no response E eu tenho também o status code que vai me definir se foi um sucesso Ou se aconteceu algum problema Se eu preciso mudar algo na minha requisição Ou se houve um erro, inclusive, até mesmo na própria servidora Então, vamos dar uma olhada, baseada nos conceitos que a gente falou Como elas estão separadas desde um request e um response Então, no request a gente tem o request body O headers A URI com os recursos E o verbo para manipular Quando a gente vai para o response A gente tem o status code O próprio cabeçalho E um response body também Beleza Então Pegando aqui um exemplo Para a gente dar uma olhada Então, aqui eu peguei um erro bem comum inicial De quem está começando Onde a pessoa acha Que quando ela vai descrever A URL Ela precisa dizer Exatamente o que está acontecendo Sendo que O padrão de hash não fala isso Então, vamos dar uma olhada aqui no enunciado Faça um endpoint para salvar um comprador E outro para obter todos os compradores cadastrados Então, o camarada Quando ele está lá aprendendo Ele vai lá dizer Que a resposta é para cadastrar Ele vai informar Que a URL vai ser composta por API Barra save customer Onde ele está de fato salvando Aquele comprador E para listar Ele vai colocar API Barra get customers Sendo que o resto Não diz isso O correto seria Para cadastrar Eu teria um verbo Post Onde o recurso Seria API customers E para listar Eu teria o verbo Get Com o recurso Com o recurso API customers Também Então Uma das coisas que o hash diz Como dica É Use sempre substantivos Para nomear recursos Não verbos Ou seja A ação Do que vai acontecer Com aquele recurso Não cabe A própria URI Cabe ao verbo Dizer o que vai acontecer Que está logo Aqui abaixo Eu citei aqui Os mais conhecidos Que é o get Post Put Delete É a responsabilidade dele De ditar qual comportamento Haverá naquele recurso Beleza? Falando aqui De status code A gente tem Cinco famílias diferentes De status code Todas que começam A partir de um Ela tem um conceito De ser informativa Com dois é sucesso A família Três é redirecionamento O quatro Erro do cliente Ou seja Alguma coisa que você informou Na requisição Que pode estar errado Então Desde Do 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 body Até mesmo No No cabeçalho Do que você está enviando Alguma coisa Pode estar errada Assim como No erro do servidor Alguma coisa Aconteceu de errado No recurso Que você está tentando Acessar Bom Aqui eu trouxe um exemplo Mais prático De requisição No cenário de cadastrar Comprador Então a gente segue Aqui Com o recurso De customers Que a gente já Vim falando ao longo Da nossa apresentação O verbo Será post E Lucas Por que post De acordo com as regras Do REST O verbo ideal Para você Criar um novo Recurso Naquela API É o post Beleza Eu tenho Eu tenho aqui Um cabeçalho Definido como Application JSON Ou seja O tipo de dado Que eu estou enviando Lá para Para essa API Ela é um Application JSON E a API Irá Saber interpretar isso De acordo com as suas regras É E eu tenho Aqui o corpo da requisição Com JSON Com as informações Que eu preciso Para cadastrar um Comprador Beleza Já no exemplo De resposta Eu tenho Um status code Com 201 Significa que Um recurso Foi criado Um cabeçalho Com Application JSON Definindo O tipo de resposta Que a API fornece A cada requisição E eu tenho Aqui o corpo De resposta Com as informações Que eu passei No request E também com o ID Agora desse meu Novo comprador Na API Beleza Aqui a gente tem Um outro exemplo Para obter O comprador Através do ID O verbo Seria Get Que é justamente O verbo ideal Para você fazer Buscas De acordo com As regras Do REST Eu tenho aqui O recurso Com o Customers E dessa vez Eu vou passar Depois de Customers O ID De Customers Essa é uma maneira Que o REST Também tem como padrão A busca De um recurso Através do seu ID Beleza? Na resposta Agora eu não tenho Mais um Status Code De 201 Porque eu não estou Mais criando o recurso Estou apenas obtendo O que ele já existe Então eu tenho Apenas um sucesso Que é o OK O cabeçalho Aplication De Arizona Como falamos E o corpo Da resposta Com as informações Do Customer Daquele ID Que eu acabei De cadastrar Bom Então a gente já falou Sobre o que é REST E o que compõe Uma API REST Falamos sobre verbos Sobre recursos Sobre status code Agora com essa base Creio que a gente Possa passar Para o próximo passo Que é a seção Do recurso De validação E segurança Que a gente vai fazer No prático Com o Visual Studio E realmente Criando uma API agora Então Vamos lá? Vou iniciar aqui A construção Da nossa API em .NET Eu estou usando Visual Studio de 2019 E a versão do .NET Será .NET Core 3.1 Beleza? Então vamos lá Vou criar aqui um projeto Um projeto AspNet Core Web API Vamos chamá-la de Hr.mitogs API 3.1 3.1 como falamos Vamos criar Vou começar aqui já Removendo as classes Que nós não vamos usar Que vem por padrão No template Então Seguindo O que falamos Na apresentação Eu vou construir Aqui um API Com um recurso De customers E vamos seguir Os exemplos iniciais Que falamos Na apresentação Só que Em .NET Beleza? Para adicionar um recurso Em .NET Eu preciso inicialmente Adicionar um controlador E a partir dele É onde eu vou ter Acesso A Endpoints Que vão Fazer referência Às manipulações Tanto de URI Que eu posso passar Mais informações Na própria URL Como vimos na apresentação Ou De acordo com O verbo HTTP Que eu estiver passando Beleza? Como no nosso caso É um recurso De customers Então eu vou criar Aqui um controlador De uma API Aqui tem vários exemplos Eu posso criar Alguma coisa Pré-pronta Usando o índice Framework Mas vamos criar Um vazio E aqui vamos chamá-lo De Customers Controller Com o nosso Controller recriado Vamos seguir Os mesmos exemplos Que falamos na apresentação Então eu vou criar Agora para este recurso Um endpoint De post Para fazer um cadastro De comprador E posteriormente Vamos fazer também O get Beleza? Então vamos lá Eu vou criar aqui Um endpoint De post Vou decorar Esse método Para que o .net Entenda Que toda requisição Que cai aqui Tem aqui vir Com o verbo post Na requisição Beleza? Bom Qual é o próximo passo? Como a gente aprendeu Na apresentação Nosso endpoint De post Precisava De um contrato De requisição E um contrato De resposta Certo? Então Vamos criá-lo Vou criar aqui Uma pasta De contratos E aqui eu vou criar O nosso primeiro contrato De requisição Que é o Customer Request Beleza? E aqui eu vou colocar O tipo de dado Que vai chegar Na requisição Como Customer Request Beleza? Bom Com a chegada Das informações Através do contrato Quais são os próximos Passos que a gente Tem que seguir? Precisamos Transformar As informações De contrato Em nossa Regra de negócio Persistir No banco de dados E ter um retorno De status code Para quem está Nos requisitando Certo? Que é o que está Aqui a princípio Com o ok Que representa O nosso status code 200 Então Seguindo aqui A nossa primeira linha Vamos criar A nossa classe Que vai representar A nossa regra De negócio Então antes Vou criar aqui Uma paixinha De entidades Vou chamá-la aqui De Customer Também já tem aqui Um Código Pronto Para ela E o que Que tem aqui Nessa entidade Eu tenho aqui Os campos Que a gente já falou Durante a apresentação Que é o nome E-mail Document Document Type Eu tenho um construtor Que vai receber O contrato E após isso Ele vai lidar Com essas informações Então ele cria Uma chave externa Para esse comprador Ele repassa As informações De nome E-mail Documento E o tipo de documento Para cá E ele pode fazer Qualquer outra coisa Aqui Eu posso ter Validações Para esses dados Eu posso Recusar A construção Desse Customer Posso ler Diversas coisas Por aqui Beleza? Então Após isso Nós vamos Criar O nosso Customer Conforme falamos Aqui Usando o nosso Construtor Da classe Beleza? Qual é o próximo passo? Existir No banco de dados Como não faz parte Da nossa apresentação Falar sobre Persistência de dados Eu criei uma classe De acesso a dados Mas que ela vai Mocar todo o comportamento Beleza? Então Eu vou Criá-la aqui Separada Na pasta chamada Repositories E eu vou ter aqui Um Customer Repository Beleza? Todo o comportamento Será mocado ali Então Com isso Eu preciso fazer Uma chamada De Ao repositório Então Eu vou ter aqui Eu vou declarar Eu tenho aqui o Custom Repository Eu tenho aqui o Custom Repository Entidade do Custom Repository E agora que já sabemos Manipular o contrato A nossa regra de negócio Sabemos persistir o dado Agora precisamos Criar a resposta Desse endpoint Então precisamos de um contrato de resposta Então vamos criar aqui a classe Chamada Custom Response Com todas as informações Que quem está requisitando a Standpoint precisa saber E agora a gente vai criar um mapeamento Das informações que existem Desse Customer Para o nosso contrato de resposta Então eu vou ter aqui Um response Eu vou chamar este método Que vai receber o próprio Customer Toda vez que ele chegar aqui Ele vai mapear Cada informação para cá Beleza? Lucas Por que você está fazendo essa separação Do próprio Customer E do Customer Response? Qual é o verdadeiro ganho? Na entidade Eu tenho aqui por exemplo Campos de ID External ID Entre outros Certo? O campo de ID É a minha chave forte Do Customer Então eu não quero Expor Esse dado A quem está requisitando O meu endpoint Então eu crio uma chave externa Para que ele possa usar E no momento que eu vou mapear Todas as informações de Customer Para o contrato de resposta Ao invés de eu repassar o ID Como chave forte Eu passo a minha chave pública Vamos dizer assim E dessa maneira A gente consegue o nosso resultado final Eu vou acessar o Postman Para fazer requisições A nossa API Então Vamos lá Queremos fazer Um Post de Comprador Vou colocar aqui O meu recurso API Customers Meu contrato É do tipo JSON Como falamos Então vamos lá Eu vou passar Name Email Document Document Vou simular aqui o copiar 1 E o Document Type E aqui vai ser o CPF Show Então vamos testar Bom Temos aqui o nosso recurso De comprador Criado Com Status Code 201 Conforme nós falamos Aqui no Postman Ele traz informações Do tempo Que a requisição levou Para ser processada O tamanho do payload Que chegou Vamos ver mais coisas aqui No cabeçalho de requisição O Postman Se encarrega De trazer De enviar Na verdade Diversas informações A nossa aplicação E cabe a ela Querer interpretar ou não Uma delas Acho que a única Realmente relevante aqui É o Content Type Que é o Application JSON Conforme falamos Certo? Não temos aqui Nenhuma chave de autenticação Porque Pelo menos por enquanto Não estamos fazendo autenticação A API está aberta Assim como o cabeçalho de resposta Eu também tenho Todas as informações aqui Que a API retorna Que ela compreende Que é relevante Como por exemplo O próprio Content Type Dizendo que o tipo De informação Que está chegando Da API Ela é o Application JSON Beleza? Bom No exemplo seguinte Que a gente falou Na apresentação Nós queríamos Fazer um Get Desse comprador Certo? Então Vamos desenvolve-lo Vou criar aqui Nosso Novent Point Que vai receber um ID E agora Eu preciso buscar Esse comprador Através do nosso repositório Certo? Então eu tenho aqui um Get By ID Que eu vou passar O ID como parâmetro Para ele Em seguida Eu vou Criar a resposta Conforme fizemos No endpoint de post E vou retornar E vou retornar aqui Um OK Com a resposta E por que não é O 201 O Status Created Como falamos antes? Porque nesse caso No Get Nós não estamos Criando recurso Concorda? Estou apenas Obtendo o recurso Que já existe na API Está faltando Está faltando alguma coisa? Está Se eu passar uma chave Que ela seja inexistente Que não está aqui na nossa abstração De repositório de banco de dados Eu vou retornar Um Not Found Que é o nosso Status Code 404 Como eu falei na apresentação Todo Status Code Que começa com o número 4 Ele indica erro do cliente Erro do lado do cliente Alguma informação Chegou na requisição Ela não está correta Bom Até aqui tudo bem Então vamos testar O nosso endpoint Vou criar aqui uma aba nova Vou fazer a requisição Get Vou pegar o mesmo ID Que está aqui E conforme nós falamos Na apresentação Eu passo o ID Do recurso criado anteriormente E eu vou obter este recurso Através Então está aqui O nosso recurso Obtido pelo Get Passando a chave ID Que já existia Status Code 200 Ok O tempo que ele levou Para trazer a informação O tamanho do payload O cabeçalho Segue o que a gente já vem falando Agora eu não tenho Um Content Type Porque eu não estou passando Nada na requisição Assim como no Reddys Aí sim eu já tenho Porque é o tipo de dado Que a API está retornando Beleza Continuando falando sobre A busca de Customer Na API Então finalizamos agora A busca de Customer Através de um ID Passando na URL Vamos agora implementar Um outro exemplo que falamos Também na apresentação Que seria a busca De todos os Customers Beleza? Então Vamos lá Eu vou criar aqui Um novo endpoint Agora sem parâmetros Parâmetros por enquanto Eu quero apenas a busca Sem um insulto Sem nenhuma regra Então vamos chamar aqui Todos os Customers Vou verificar Se essa lista de Customers Está vazia Se ela tiver Vou retornar um node fault Beleza? E agora com os Customers Já preenchido Eu preciso mapear a resposta Sendo que Como a gente está falando aqui De uma lista Eu não posso Simplesmente chamar O Create Response Porque ele lida apenas Com um único Customer E não com uma lista Existem diversas maneiras De resolver isso Eu vou tentar reaproveitar O método que já existe E vou fazer um Chamá-lo para cada Para cada Customer Que eu venho nessa lista Beleza? Então Eu vou aqui primeiro Criar O meu tipo de resposta Que vai ser uma lista De Customer Response Em seguida Eu vou fazer um For It De Customer Em seguida A lista de Customers E aí Aqui Peraí Eu vou fazer aqui Um Response Pad Agora sim Chamar o Create Response Passando cada Customer Ou seja Dessa maneira A cada Customer Que eu venho na lista Eu vou adicionar Na lista De Resposta Um nome do Customer Mapeado Para o contrato Correto Beleza? E por fim Eu dou um Return OK Com o Response Que dessa vez Vai ser Uma lista Beleza? Então Vamos testar O nosso endpoint Abro o último aqui Vou dar várias requisições Aqui de criação Para a gente começar A ver Uma lista De Customers Preenchidos Beleza? Então Eu vou Criar A regra aqui Com O recurso Segundo Lucas Nobre Depois Vou criar aqui Um novo cara Chamado Tony Stark Vou passar agora Um documento Diferente Vou criar um outro cara Chamado Bruce Wayne Com outro documento Diferente E aqui E aqui vai ser Um passaporte Beleza? Assim que eu Dei o Get Agora Sem passar o ID Porque eu não tenho Um parâmetro Concorda? Assim que eu chamar Vão vir Todos os Customers Já inseridos Na base Beleza? Então Nossa API Agora Tem O Endpoint Para inserir Novos recursos O Endpoint Para buscar O recurso Através Do seu ID E buscar Todos De uma única vez Certo? Dos verbos Que a gente falou Na apresentação Só está faltando dois Que é O HTTP Put E o Delete Certo? Então Vamos implementá-lo O put Nada mais é Do que Um verbo Ideal Para ser usado Em atualização De um recurso Mas uma atualização Completa Não parcial Beleza? Então Eu sempre tenho que formar O ID do recurso E depois O seu Contrato Assim como fizemos antes Vou definir Que o ID Estará sendo passado E aí Vamos lá Quando um contrato Chega Eu preciso Primeiramente Buscar O Customer Existente Certo? Através Do seu ID Em seguida Eu chamo Método de update Domínio Que aqui Nada mais é do que Pegar todas as informações Que vieram do contrato E Sobre escrever O que já existe Na minha regra de negócio Beleza? E por fim Eu chamo O meu Repositório Para fazer o update Pronto Agora eu preciso Dar uma resposta Aqui eu posso Escolher diversos Status Codes Geralmente o mais comum Em uma atualização É o status 204 E nesse caso A gente não Tem a necessidade Segundo a regra do REST De colocar o payload Na resposta Beleza? É Vamos testar Agora Para fazer uma requisição Input Então Eu já tenho O meu recurso Aqui Eu vou passar O ID Do Bruce Wayne Vou mudar O verbo Para put E agora Eu vou fazer Uma alteração De contrato Onde eu vou pegar Todas essas informações Agora Vou mudar O e-mail Para Batman Vou colocar o nome dele De Batman E vou manter O documento E o passaporte Beleza? Então Vamos testar Aqui eu recebi Um status code De 204 Então Aparentemente Deu certo Vamos fazer agora Um get Para saber se Esse cara está funcionando Então Aqui estamos Eu tenho agora O recurso O recurso Que antes era Do Bruce Wayne Passou a ter O nome Batman Com o e-mail Batman Manteve os mesmos documentos E o documento type E o nosso put Funcionou E agora Vamos para o último verbo Que é o HTTP Delete Esse de todos Provavelmente É o mais simples Porque Neste caso Basta eu Saber o ID Do recurso Para deletá-lo Da minha API Beleza? Então eu tenho aqui O meu ID Eu vou recuperar Esse customer Através do ID Vou verificar Se ele Existe Se não Vou retornar Not found Mas se sim Vou chamar O método de delete E novamente Vou retornar Status code 204 Essa verificação Eu também poderia ter feito Aqui em cima No put Eu não posso atualizar Tentar atualizar Alguma coisa Que não existe É Bom Eu creio que seja isso Então Vamos testar Bom Vamos criar aqui Uma nova revisão Vou pegar Agora o recurso Aqui do Batman Vou passar O verbo delete Certo? Eu não preciso de corpo de requisição Neste caso Porque eu preciso basicamente Do ID E agora vamos deletá-lo Recebi um 204 Então vamos fazer um get Agora Para ter certeza que esse cara Não existe mais na API Agora eu recebi Um not found Então Agora Nós temos Os quatro verbos HTTPs Mais usados Talvez os mais conhecidos E Formamos enfim O nosso CRUD Na API Então beleza pessoal Vamos falar sobre Validação de dados Até agora A gente não fez Nenhuma validação De fato Então Basicamente Se o Quem estiver Fazendo requisição Para a API Se ela mandar qualquer dado Se ela não deixar De mandar algum dado A API Ela não está Verificando Esse tipo de coisa Eu não vou Falar aqui De regras A nível De domínio Vou falar apenas De validação A nível De contrato Beleza Então vou pegar aqui Um exemplo Talvez mais claro Do PUSH E do PUT São dois endpoints Que agora Recebem Um contrato Certo É o Customer Request Se vocês manterem Eu tenho aqui Quatro strings Que Se eu mandar Nulo Em qualquer campo Não há agora Nenhuma verificação Para saber Se esse cara É válido ou não Se ele deveria ter Algum Bad Request Ou não Então Eu vou mostrar para vocês Uma maneira De a gente resolver isso Beleza Eu tenho esse Decorador Que é o Required Ele é um atributo Onde eu posso dizer Inclusive Qual é A mensagem de erro Que vai aparecer aqui Então Eu posso dizer aqui Que é Name Is invalid Certo E eu vou replicar Agora Ops Replicar agora Para os outros Campos Name Document E o document Type Beleza Então Como o tipo Do contrato Tanto Está No post Quanto no put Então ele vale Para ambos os Indie Points Então essas regras Que falamos E até que faz Todo sentido Porque o put Também depende Do contrato Por inteiro De estar tudo preenchido Para fazer a atualização Do recurso Na API Certo Já que o put Ele é uma atualização Completa Não parcial Bom É só isso Lucas Não Eu preciso também Fazer uma Verificação Para essas regras Serem chamadas Então se eu Chamar o ModelState Que corresponde Ao Parâmetro Que foi Associado Ao Endpoint Se ele Está valido Nesse caso Estou negando Eu vou retornar Um Bad Request E essa regra Vai para o mesmo lugar Aqui do put Antes de fazer A chamada Do customer Eu vou validar Sempre se o contrato Está correto Antes de fazer Qualquer coisa No fluxo Da API Então vamos testar Então agora Vamos supor Que eu quero inserir Um novo recurso Mas eu não Estou informando O campo De nome Fazer uma requisição Para a API E eu vou tomar Este Bad Request Status 400 Por como falamos E aqui vem Um aviso Do que está errado O nome Está inválido Se eu tirar Agora E-mail Vem tanto Nome Quanto E-mail Certo Agora se eu inserir Eu não vou informar Eu não vou informar Vou fazer uma requisição Para a API E ele vai me dizer Que o nome Está inválido Então agora Nós conseguimos fazer Validações Tanto no endpoint De post Quanto no put E aqui concluímos Essa etapa Por último Quero falar Sobre segurança Como vocês repararam Nenhuma das requisições Que fizemos A API Havia autenticação Eu mostrei Diversas vezes O cabeçalho Nos endpoints Em nenhum momento Passamos Algum dado Que fosse Para validar Ou autenticar Geralmente Como falamos Na apresentação Um dado de autenticação É repassado Justamente pelo cabeçalho Ele pode estar Encriptado ou não Ele pode ter uma regra Bem mais complexa De segurança ou não Então hoje aqui Eu vou mostrar Apenas A passagem De um dado Onde a API Espera aquela informação E se ela for diferente Ela vai retornar Um 401 Que é o unauthorized Beleza? Então Vamos a nossa API Eu vou criar aqui Um atributo Chamado Apeque Atribute Esse atributo Será Colocado Lá no Nosso controle De customers Beleza? Antes de a gente Ir para lá Deixa eu explicar Um pouco O que que é Esse cara aqui A ideia do método De OnActionExecution É de Fazer alguma ação Antes que A requisição Seja executada Então Esse código Vai acontecer Ele vai se executar Antes mesmo Da requisição Chegar Aqui no IndiePon Antes de seguir Com as regras Que definimos Anteriormente Beleza? Então Esse contexto Faz Total Parte da requisição Então Quando eu olho Para Essa sequência De objetos Veja que Eu tenho HTTP Context Eu tenho Objeto De request E eu tenho O headers Ou seja Eu consigo saber Qual cabeçalho Está chegando Na minha requisição Nesse fluxo Aqui Basicamente Eu primeiro Verifico Se A chave Que eu estou esperando Que o nome dela É a API Que ela está sendo Enviada No cabeçalho Ou seja Se sequer Ela estiver Sendo enviada Eu nem deixo Passar Eu já retorno 401 De unauthorized E respondo Que API Key Was not Provided Beleza? Agora Caso a informação Caso a chave Já tenha sido Enviada Beleza O passo Seguinte é Eu vou Lá nas minhas Configurações Do web settings Que a gente Vai chegar Já já E eu vou pegar A chave Que possui O valor Que possui E eu vou lá Pegar o valor Da chave A API Que eu tenha Cadastrado previamente E por fim Eu verifico Se o valor Que chegou No cabeçalho É igual Ao valor Esperado Pela minha API Se ela for Eu sigo Em frente Se não Eu também retorno Um 401 Beleza? É É Vamos dar uma olhada Agora No app series Eu vou ter aqui Uma chave Chamada Aplique Conforme Falamos Anteriormente E eu vou Cadastrar aqui Um guide Beleza? Então Se Essa informação For repassada Numa requisição Através do cabeçalho Agora A minha API Ela vai validar Se não Ela vai verificar Que você não enviou Corretamente E vai retornar 401 Beleza? É Lucas é só isso Não Eu preciso decorar O meu Controlador Para que ele passe A também Ter esse comportamento Então não é a pena Descrever esse código lá Eu tenho que decorá-lo Quase como Avisá-lo De que ele vai usar Este recurso Aqui Beleza? Então Vamos testá-lo Já vou deixar preparado A cópia Daquela chave E agora Vamos fazer Uma requisição Eu vou cadastrar Agora Clark Kent E Vou mudar Aqui O documento Só para seguir O passo Que a gente estava fazendo E agora Eu vou passar A autenticação Segundo O que nós escrevemos Lá na aplicação A chave Que a gente precisa Passar no cabeçalho É a API Key Certo? Agora Qual é o valor Que eu preciso passar? Preciso passar O meu Minha chave Guide Que eu cadastrei Lá no meu Webseries Não é isso? Então Vamos fazer a requisição E vamos ver se vai passar Beleza Ele conseguiu cadastrar Agora Se eu tirar A chave Daqui O que vai acontecer? Eu vou receber Um 401 Ah, mas se eu colocar Pela metade Se eu tirar aqui Alguns dados Eu vou retornar 401 Sempre E se eu não passar Nenhuma informação Que era o que estava Antes como padrão A API também Vai retornar 401 Então Aqui Creio que já Conseguimos Finalizar Todo O papo Sobre toda a apresentação Do que eu queria falar Desde o início Sobre definição de hash A gente falou sobre Recursos Falamos sobre verbos Sobre status code Mostramos aqui Um CRUD Com .NET Mostrando validações Por fim Finalizamos agora Com segurança Bom pessoal Muito obrigado Pela atenção de vocês Espero que vocês tenham gostado De verdade Desse vídeo Curtam e sigam O Pagar Me Talks Principalmente na semana No .NET E se vocês tiverem Alguma dúvida Ou sugestão Podem comentar no vídeo E claro Acesse nossas vagas Através do link Que estará na descrição do vídeo Beleza? Valeu